Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode ligar e participar por 3307-3951-3307-3952. Mas agora, presta atenção ao recado. Tá pensando em fazer algo exclusivo aí na sua casa? Uma grande dica para quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo que você precisa com qualidade, você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus. E projetista muito capacitado para fazer projeto único para você, com sofisticação, requinte e design, de acordo com o seu estilo. E não para por aí não, a Casonato também tem fabricação própria, com as marcas Casonato Modulados e Casonato Planejados, com prazo de entrega em até 25 dias. Isso mesmo, 25 dias para fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada. Aberta de segunda a sexta, das 9 às 6 horas da tarde e no sábado, de 8 ao meio-dia. Vem para Casonato, não perca tempo. Agende a visita de um projetista pelo 3645-5566. Amaral, é contigo. Muito bom, Marcelo Asmal. Obrigado aí pela sua dica. São 11 horas e 28 minutos. Eu gosto quando o estúdio está assim, movimentado, principalmente quando tem criança aqui conosco. Como, por exemplo, o Josh. Josh, vem para cá. Vem apresentar o programa comigo. A gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai chamar a Tatiana Sobreiro. Você não sabe quem é a Tatiana não, né? Mas a gente vai conhecer ela, que está aqui na tela. Aí junto comigo você vai chamar, olha. Está vendo a Tatiana aqui do outro lado? Aí você faz assim, ô Tatiana, é com você aí. Quais são as informações? Chama ela aí. Quais são as informações? Contigo, Tatiana. Olha, Amaral, esse repórter mirim aí, que é o Joshua, bem-vindo ao programa, viu, Joshua? Bom dia, Amaral. Bom dia, Márcia. Bom dia a você, telespectador do programa agora. Amaral, eu estou aqui num local especial. Aí durante toda a semana a gente tem apresentado no programa a comunidade. A gente está falando com a comunidade de forma diferente. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que é agora no dia 8. Lembrando aí a catástrofe, que foi 129 mulheres que morreram na Inglaterra há muito tempo. Comemora-se esse dia e em Manaus, em vários pontos, estão sendo feitos e celebrados por causa dessa data. Aqui nesse local onde eu estou, eu estou na Delegacia das Mulheres, como é conhecida aqui na Zona Centro-Sul, no Parque 10. Pensando nisso, em homenagem a você mulher, nós mulheres. A delegada, juntamente com toda essa equipe e também o governo do estado, com a prefeitura, vem movendo ações para que essa mulher que está em casa, você, possa chegar até a Delegacia e também ser homenageada de forma diferente. Mas quem vai contar aqui como é que vai ser feita essa ação, que já está acontecendo aqui, é a delegada, a doutora Andréia, a delegada titular daqui da Delegacia da Mulher. O que vocês prepararam para a mulher? Bom dia. A Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher preparou uma programação toda especial em homenagem ao Dia da Mulher. Serão dois dias de atividades e serviços iniciados hoje já, em diversas áreas. Serviços na área de beleza, saúde, bem-estar, emissão de documentos, atendimentos psicológicos e atendimentos jurídicos. Tudo para proporcionar a essa mulher, tudo que ela precisa na questão de atendimento, de saúde, a direitos. Inclusive, nós preparamos também uma programação especial para as crianças, para que essa mulher possa vir à delegacia com seus filhos. E enquanto elas desfrutam ali de um momento de beleza, ou então desfrutam de um serviço médico, as crianças vão estar ali fazendo uma atividade toda especial dedicada a elas também. E a delegacia funciona normalmente com os serviços que já presta aqui no local, né, delegada? É, a delegacia funciona diariamente, inclusive com o plantão 24 horas, no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. E esse ano aí já tem como fazer um balanço de como que está essa prática contra a mulher, doutora? Os dados são sempre alarmantes. No mês de janeiro e fevereiro, nós registramos em média em torno de 800 boletins de ocorrência por mês, somente aqui na delegacia da mulher. Então é um número bastante elevado, levando-se em consideração que todas as outras delegacias da cidade também registram casos de violência doméstica. Aquela mulher que tem medo, doutora, de chegar e denunciar, tem um número de telefone onde ela pode pedir socorro, pedir ajuda e denunciar o parceiro dela ou a parceira que esteja agredindo? Com certeza. É sempre importante ela tomar coragem para dar o primeiro passo. Se ela não está ainda disposta a vir até a delegacia, se ela ainda sente esse medo, ela pode ligar para o 3236-7012 e obter as informações necessárias. Ela também pode fazer a denúncia através do 181. Tá certo, delegada. Obrigada. E também quem está aqui junto conosco é a capitã Adriana Salles. Obrigada, delegada, que também já está conhecida, atua também com Ronda Mariana Penha e veio aqui também que está fazendo a ação integrada junto à delegacia, né, Adriana? Sim, nós já trabalhamos com a delegacia especializada desde setembro e para a gente foi um prazer ser convidada porque nós trouxemos as nossas vítimas cadastradas no projeto. Elas estão aqui, já fizeram embelezamento, já tiveram atendimento médico, atendimento jurídico, elas estão amando. Aqui é sem medo, né? Aqui pode vir e ficar mais relaxado. Não, com certeza. Elas vêm acompanhadas da polícia militar, estão recebendo os serviços e vêm com toda a segurança. Capitã, eu não poderia deixar passar em branco, né? Vocês já estão atuando com o Ronda Mariana Penha desde o ano passado, já viramos o ano. Depois dessa inserção, dessa inclusão do Ronda Mariana Penha, como é que está o panorama com relação à violência da mulher lá na Zona Norte, que é uma das áreas de maior incidência de casos? É, atualmente a gente está com o Ronda Mariana Penha ali na área do Novo Aleixo. E lá a gente teve de início já uma redução de 30%, que foi muito positiva, mas além disso, o número que nos chama bastante atenção é a reincidência. Das nossas 93 vítimas do projeto, só 5% de reincidência aconteceu. Uma nova agressão do marido. Então, para a gente isso é um número muito importante. Significa que as nossas vítimas estão seguras. Telefone para contato e também para denúncia. Sim, nós temos o contato direto do Ronda Mariana Penha, que é o 988-55-0854. E agradeço e feliz dia das mulheres. Isso, para a gente, né? Merece muito presente, vai ter? Sim, tem que ter, né? Tem que ter, o maridão tem que atuar. Tá certo, então. E olha só, durante todo o dia e também amanhã, você não pode esquecer. Locais onde você possa vir aqui, falar, tirar as dúvidas, com políticas para as mulheres. Que venha aqui, tudo bom? Bom dia, meninas. Todas aqui bonitas. A ação que está sendo efetuada aqui, conjunta também, entre secretarias. A primeira dama já está chegando aqui ao local também, né? Sim, estamos aguardando, todos estamos aguardando. O objetivo aqui hoje é atender todas as mulheres que vierem a esse local. Não só com atendimento à saúde, mas também com os direitos à cidadania, atendimentos para a questão de violação de direitos. Todas estão bem-vindas e se alguém ainda não veio, vai funcionar até amanhã, até às 5 da tarde. A primeira dama do Estado vai chegar daqui a pouco e a gente vai aguardar. Viu, Amaral? E também, olha, vale lembrar, aqui nesse local, além dos panfletos que estão sendo distribuídos, tem a banda da fanfarra também, panfletos que estão sendo distribuídos de orientação contra a violência contra as mulheres, além também de saúde. A prefeitura colocou um ônibus, aliás, um caminhão, onde você tem uma unidade de saúde móvel, que fica do lado de lá e daqui a pouco a gente vai mostrar, onde são exames preliminares, também exames ginecológicos, onde a mulher pode cuidar da saúde. E também da beleza, que é do lado daqui, Amaral, que daqui a pouco a gente vai também entrar do lado de lá. Os horários de funcionamento, os horários de funcionamento daqui do local, você pode vir o dia inteiro onde eles vão estar estacionados aqui no parque da delegacia da mulher que fica na zona centro-sul, no bairro Parque 10. E você não pode perder. Daqui a pouquinho eu retorno com vocês, porque falar de mulher é sempre bom, afinal de contas, Amaral, a mulher merece, não merece? Retorno com a gente. De fato, Tatiana Sobreira, obrigado pelas informações. Como disse a capitã ainda agora, capitã Adriana, o marido vai ter que comparecer, meu amigo. Olha, é verdade. 11h35, aí as imagens da estrutura montada na delegacia da mulher, no pátio ali da delegacia da mulher, essa estrutura que só aumenta. Fiquei surpreso de ver, eu vi o diretor Ivan Nascimento, quem está em casa. Tem a defensoria pública, a delegacia movimentou também a carreta da mulher, que é um projeto muito bacana da prefeitura de Manaus. Tem um ônibus ali que é só para cuidar da beleza, toda uma estrutura montada para as mulheres nessa programação especial que faz a delegacia, mostrando que a segurança precisa estar integrada ao social. Vai até 5 da tarde, o atendimento é fácil de encontrar, fica ali na rotatória do Eldorado, Zona Centro-Sul da capital amazonense. Depois a gente volta a falar sobre isso. 11h35, o assunto agora é Louvarei, meu amigo. Variedade Salmo 91 apresenta Louvarei 2015, conferência voltando à essência. Dias 17 e 18 de abril, diante do trono, Fernandinho, Davi Sasser, E diretamente dos Estados Unidos, Christine DeMarco E Derek Johnson, do Jesus Culture. Derek Johnson aqui, eu sou um atendimento com a música cultura de Jesus, espero que você veja lá. Participação dos preletores de Nova Iorque, Pastor Joshua Moreira e Juliane Moreira. E da Califórnia, Pastor Marcelo Barione. Louvarei 2015, informações 3877-3045. E esse ano o Louvarei está trazendo muitas novidades, a gente aos pouquinhos vai mostrando essas novidades para você que está aí do outro lado. A gente já está aqui com o Nailton Campos, que você já conhece aí de cor e salteado, né Nailton? Bom dia, tudo bom? Bom dia, Márcia, tudo bom? Prazer estar aqui mais uma vez para estarmos falando tudo sobre o Louvarei e a conferência voltando à essência. Essa é a novidade esse ano, né? Você que acompanha sempre as edições anteriores aí do Louvarei, esse ano vai ter um sábado inteirinho aí, que vai ser o dia que vai acontecer o Louvarei mais cedo. Vai ter uma série de conferências, que é a conferência voltando à essência. E hoje nós estamos recebendo aqui os pastores Joshua Moreira e Juliane Moreira, que moram em Nova Iorque e vieram só para participar dessa conferência, né? Bom dia para vocês. Bom dia, querida. Que Deus te abençoe. Deus abençoe vocês que estão aí nos assistindo e que nós possamos estar nesses dias juntos, celebrando a presença de Deus. Bom dia, pastor Joshua. Bom dia, Márcia. Bom dia, Amaral. Bom dia a toda a equipe, todos vocês que estão nos assistindo. É uma satisfação estarmos aqui juntos e realmente vão ser dias maravilhosos essa conferência e esse grande Louvarei que todos nós já conhecemos. E vocês que estão aí, Joshua, ainda agora o Iomaral apresentou, o repórter Mirim, o Joshua também. Pois é, gente. Filho deles, viu? Que está aqui fazendo aqui, registrando tudo o que está acontecendo aqui nos nossos estúdios. Como é que vai ser a palestra de vocês? Então, a conferência se chama Voltando à Essência. Nós estaremos ministrando em cima desse tema, trazendo, na verdade, edificação, as pessoas que estão ali. Estaremos juntos com o Jesus Culture durante os dias, ministrando temas que sejam específicos para que essa geração realmente possa se despertar em um avivamento e desatar essa unção sobre as nações da Terra. Vocês viram que a gente começou o programa hoje falando sobre essa dificuldade dos jovens com as drogas, a violência, né? Que tem preocupado pais, professores e principalmente as nossas crianças que estão nas escolas. Vai ser abordado algum tema com relação a isso, pastor? O bem interessante é que essa conferência, ela nasceu, na verdade, de um movimento que já existe nos Estados Unidos, que é o movimento de valorizar princípios que hoje, neste mundo crash que vivemos, neste mundo corrido da internet, em que essa nova geração acaba perdendo princípios e que, com isso, gerando esses problemas sociais. Eu, inclusive, fiquei feliz e parabenizo o ProERD com esse projeto muito bonito. Porém, eu acho que realmente hoje as nossas autoridades, realmente elas precisam também observar a necessidade dessa nova geração de, literalmente, investir na cultura e na profundidade espiritual. Porque aí, então, que vem, literalmente, a busca dessa essência. Quando nós entendemos que cada um de nós temos uma essência realmente disposta por Deus para criarmos e gerarmos uma história muito bonita e grande nesse mundo, nesse planeta, aí, então, nós começamos a observar que todas essas adversidades da juventude, nessa nova geração, na verdade, é o oposto àquilo que Deus está preparando para ele num futuro melhor, né? Quem assiste o programa com regularidade, né, e sabe que a gente está... Que eu sempre falo aqui, né, que se você não tiver essa religação com Deus... Você tem. E eu sempre digo, como a gente vive num país democrático, num país democrático, né, de religiões, eu sempre digo, não interessa qual é a religião, portanto, que você tenha essa religação. E essa conferência é voltada para qualquer religião. Quem quiser ir lá, pode ir. Exatamente. O Louvarejo é realmente um sucesso na cidade. Todo mundo conhece esse momento de celebração que nós temos tentado dispor para toda a população, independente de religião. Porém, a conferência, ela vem trazendo realmente essa necessidade de nos aprofundarmos mais, sim, nessa religação com Deus. Você está completamente certa. E buscando, então, para qual é o propósito maior que Deus te criou, qual é o propósito maior que Deus está te atraindo. Com isso, nós vamos contar com vários preletores internacionais, como o do Jesus Culture, que hoje estão na Califórnia, tem vivido um grande momento de transformação na sociedade. Vamos contar também com a participação da Ana Paula Valadão, do Diante do Trono, que não apenas cantando, mas nesse momento inédito, vai estar falando também da sua experiência como pessoa, da experiência que ela passou também na juventude, e enfim. E todas essas experiências vão nos levando a entender um pouco mais, realmente, do nosso chamado, do meu e do seu. E o pastor Joshua Moreira menciona aqui uma situação que eu acho extremamente importante, que é essa questão dessa troca de informações culturais. Quem está em casa está perguntando, poxa, mas vai trazer uma banda americana para cá? O que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver. Porque são trocas de experiências. É importante, né, pastora, também? Exatamente. Ter esses outros entendimentos para que as pessoas entendam como é que funciona o ser humano, não é só a cultura lá americana, como é que o ser humano se comporta diante dessa cultura. E nós entendemos hoje que a tecnologia tem crescido bastante, não é? E o Jesus Culture não é simplesmente uma banda, é um ministério. Hoje, provavelmente, o maior ministério, a maior referência na área de adoração, de worship no mundo. Então, termos aqui esse ministério é um privilégio, não só para os cristãos, mas para todo o Estado, não é? De estarmos recebendo, de estarmos aprendendo, partilhando das experiências, sabendo como eles chegaram ali, aquilo que eles têm para contribuir a nós. Então, é um privilégio. Todos estão convidados, não é? De todas as religiões, vocês são bem-vindos. E é uma experiência, vai ser uma experiência maravilhosa para todos nós. No último louvareio que nós participamos, agora eu vou conversar ali com o Nailton, que está aqui, a gente estava lá apresentando, o Amaral lá louco, lá embaixo, trabalhando lá para fazer um resumão para trazer para a gente. E um monte de gente que estava vendo os telões lá, a gente fazendo a transmissão. A minha prima estava lá, que é católica, vai para a igreja e tudo, mas fez questão de comparecer. Então, na Ilta, é extremamente importante essa sua movimentação, que reúne realmente vários entendimentos, vários conhecimentos diferentes acerca de Deus, num só evento, que todo mundo está lá com um único objetivo. Tudo vai começar a que horas? Como é que vai ser a conferência e como é que vai ser depois o louvareio? É, a conferência, no geral, ela começa na sexta-feira, dia 17 de abril, a partir das 19 horas, no Sambódromo. Ela começa com a apresentação do Davi Sassi e do Fernandinho, que já é bem conhecido do público local. Que é na sexta-feira, né? Que é na sexta-feira. No sábado, pela parte do dia, de 8 às 16, nós vamos ter a conferência com o tema Voltando à Essência, com a participação do casal de pastores que estão aqui conosco hoje, o pastor Joshua, o pastor Giuliani, o pastor Marcelo Barione, que é da Califórnia, que também tem muita experiência nessa área. Nós vamos estar com o Jesus Culture, com a Cristina de Marques e o Derek Johnson, que vão cantar e também vão compartilhar conosco da palavra. E nós vamos ter também, para encerrar, a participação da Ana Paula Valadão. E no sábado, à noite, o encerramento geral da conferência vai ser no Sambódromo, com o Jesus Culture completo e o Diante do Trono. E aí nós encerramos de uma forma, com chave de ouro, essa edição do Louvarei com o Voltando à Essência. A diferença também, esse ano, é que você vai comprar agora, você vai adquirir um passaporte que vai te dar direito aí, na sexta-feira, no sábado, na conferência, e no Louvarei, às 19 horas. Como é que está sendo essa venda? Quem quer participar, faz como, para poder participar e comprar? O passaporte te dá direito a você ir na sexta-feira à noite, e no sábado à noite, para o Sambódromo. Para você ir no MIR, Ministério Internacional da Restoração, onde vai estar acontecendo durante o dia, as atividades da conferência Voltando à Essência, você deve entrar no site voltandoaessencia.com, fazer a sua inscrição, e a partir de amanhã, nos postos Salmo 91 e Disco Leia, você já pode comprar a sua pulseira, que também lhe dá acesso a você entrar na conferência, no sábado, durante o dia. Ah, então, olha só, gente, ele estava vindo aqui já, e dizendo que as aquisições eram somente pelo site. A partir de amanhã, já pode ir lá no Salmo, e comprar a pulseirinha, para participar só da conferência no Ministério Internacional. Tanto da conferência, como das atividades também no Sambódromo, individualmente. Então, você tem essa possibilidade de entrar no site, às vezes, mas se a pessoa não tem muito tempo, entra no site, imprime um boleto, paga, e já fica mais tranquilo. E tem gente que já tem um pouquinho mais de tempo, e tem como ir num posto de venda, no Salmo 91 ou na Disco Leia, e comprar a sua pulseira para as atividades da conferência Voltando à Essência, no sábado, de 8 às 16. Muito show. O Mif fica ali na Estrada da Ponta Negra, né? Ali naquela bifurcação ali. Mif fica na Estrada da Ponta Negra, não tem erro, é uma igreja bastante grande, muito conhecida em Manaus. O apóstolo René Terranova é o nosso apóstolo, está conosco, toda a rede Jump, o apóstolo Monteiro. Enfim, várias igrejas estão nos apoiando. E você, independente de ser evangélico ou não, se você acredita em Deus, você tem um chamado, você quer voltar à Essência, você deve estar conosco no dia 17 e 18. Ok, obrigada, Nailton. Muito obrigada aos pastores que estiveram aqui. Seja ótimo e muito abençoado, viu? As apresentações na sexta e no sábado. Você que está aí do outro lado, vamos lá, vamos continuar com o nosso programa. Amaral Augusto, é contigo, vai trabalhar muito agora, hein, Amaral, esse ano ainda. Lá no Louvarei. Ô, Marcinha, trabalho sempre é bom, você sabe que eu não fico parado, né? Ainda mais esse tipo de trabalho, que, aliás, para a gente é sempre um prazer. São 11 horas e 45 minutos. Eu queria falar sobre uma coisa interessante, que diz aqui o Detran, que motoristas ficha limpa em 2014 podem ter desconto de até 10% no IPVA. Eu queria esclarecer uma questão em relação a essa informação que o Detran está colocando, como se isso fosse uma novidade. A novidade não é o desconto, porque todos os motoristas já têm desconto de 10%. No IPVA, pagando antecipadamente o seu imposto. Então, pagou ali o imposto, vai ter o desconto de 10%. Pagou antecipado um mês antes, tem desconto de 10%. Pagou no mês, tem lá o seu desconto de 5%. Não pagou, não tem mais desconto, é assim que funciona. Tem funcionado dessa maneira. O que vai acontecer? Qual que é a ideia desse novo planejamento, desse novo reordenamento, no que diz respeito ao IPVA? É que o motorista ficha suja, que agora inventaram até motorista ficha suja, ele não vai ter mais o desconto. Isso é interessante, porque o desconto antes era para todo mundo, nesses 10% para o pagamento em dia do IPVA, dentro daquilo que era previsto, como um incentivo para você chegar lá e contribuir com o seu imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Pois bem, agora o motorista que tiver multas não vai mais ter o desconto. Aliás, o desconto que vem sendo progressivo. A ideia é que em 2016, ele chegue a 15% e até 20% sucessivamente. Essa é a ideia desse desconto, que já é praticado hoje. A diferença é que se você tem multa e tem carro no seu nome, esse carro não vai ter mais o desconto no IPVA. Está certo? Ideia boa essa. Gostei dessa ideia, porque, assim, para mim não muda muita coisa. Eu vou continuar tendo muito desconto, Marcelo Asma. Agora, para quem tem multa, a questão vai ser diferente. É aí que a gente sempre toca aqui nesse assunto de conversar sobre respeitar as placas de sinalização, respeitar aquelas placas de proibir de estacionar, saber direitinho o que fazer, para onde fazer e, principalmente, respeitar as leis, Amaral. Tudo bem, tem que respeitar mesmo. Mas é difícil, né? Quando a gente olha, assim, para uma avenida como essa, cheia de veículos, essa aqui é a de Jauma Batista ali, lotada de veículos, né? Todo mundo trafegando ali, motoqueiro saindo aqui. Volta essa imagem. Volta essa imagem. Essa imagem interessante que a gente está falando de multa, né? Vai, vai. Para aí, Cris. Olha, que a gente tem... Tem... Deixa eu ver. É, temos três exemplos aqui na linha de frente, viu, pessoal? Três exemplos de motociclistas em uma evolução, certo? Em uma evolução. Esse aqui do cantinho, ó, esse aqui do cantinho está trafegando numa motocicleta sem retrovisores. Já dá uma multa para ele, já vai perder o desconto em PVA. Esse aqui tem retrovisor, tem capacete, mas está com uma sandalinha de dedo. Sabe aquela sandália de dedo que escorrega? E para conduzir uma motocicleta não pode. Dá multa também. Esse que está no canto que quase que não aparece aqui, está certo. Está com o seu capacete, está com o mata-cachorro ali para proteger as pernas na hora que, caso tenha um acidente, está com retrovisor e está com o sapatinho em dia. Só resta saber se a moto dele está ok, né? Mas aqui é uma evolução. 11h49. Está pronta a Marcela Asmar? Dica para você de casa. Obrigado pela audiência, diretor Ivan Nascimento. Amara, olha só. Você já imaginou um grande espetáculo rolando dentro da sua casa? Filmes, esportes, notícias, desenhos e muito mais. Bem aí na sua sala, você e sua família podem ter tudo isso com a Sky. Adquira agora o seu Sky pré-pago por 12 vezes de R$ 49,90. O equipamento é seu e você pode fazer recargas com canais pagos quando quiser e puder. E o melhor é que ele já vem com um ano de recarga do pacote Sky Fit. Para fazer recargas é muito fácil. Basta ligar, acessar o site ou ir até uma lotérica e pronto. É mais liberdade e conveniência para você aproveitar o melhor da sua Sky. Está esperando o quê, hein? Ligue agora mesmo para R$ 3004, R$ 29,90 e adquira o seu equipamento por 12 vezes de R$ 49,90. O espetáculo já vai começar do HD ao pré-pago a Sky. É um espetáculo. Sky, você na frente sempre. Amaral, volto contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. São 11 horas e 50 minutos. Vamos ao vivo com a Tatiana Sobreira que está na carreta da beleza. Olha aí a carreta da beleza. Salão Universo da Beleza participando. Olha o merchanzão. Fatura para mim, Ricardinho. Fatura para mim. Salão Universo da Beleza participando dessa ação social no dia em que a gente está aí vivendo as programações antecipadas ao Dia Internacional da Mulher. Todo esse mutirão de serviço que está sendo realizado, é claro, ali no pátio da Delegacia da Mulher. E aí, meu amigo, é o Sidomi Matos que está entrando aí? O Sidomi, aliás, podia aproveitar e ficar na fila de espera para dar um trato no visual, né? Sidomi de graça aí. Sidomi não é mulher, mas poderia aproveitar. Tatiana Sobreira está onde, diretor? Tatiana Sobreira podia já estar dando uma repaginada naquele cabelo dela meio penso para um lado, né? Já podia dar uma ajeitada aí. Olha aí, ó. O pessoal fazendo a unha, dando aquele ajeitado. Olha, sorrisinho ali meio sem graça, né? Mas está valendo. Mulherada aproveitando o serviço do salão. Que ideia legal essa do salão, hein, diretor? Que ideia bacana levar o ônibus lá para fazer esse atendimento aí. Essa daqui já está na escova. uma escova legal. A Tatiana... Tatiana, meu bem! Vamos dar uma ajeitada nesse cabelo penso, Tatiana. Porque está pesando mais para um lado do que para o outro, Tatiana. Pode deixar, Amaral. Pensando nesse cabelo penso de um lado e do outro que não está arrumado, como você disse, né? Meu amigo, tem um negócio chamado cabelo desconectado, cabelo estilo. esse meu. Mas você vai ver o jeito que ele vai ficar daqui a pouco. Espera aí, peraí, peraí, Teto. Segura aí, Tatiana. Vou deixar comigo. É desconectado o cabelo agora, O cabelo desconectado. Amaral, vamos fazer assim. Para você que quer ficar conectado também com a moda, aqui nesse local onde nós estamos, já já a gente vai explicar como. Mas vamos fazer assim. Pequeno intervalinho, daqui a pouco a gente volta com o programa agora. Não saia daí. Teto. 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 Teto.